Amém Amém Eu tenho um pergunte para ele falar comigo Porque ele me trouxe Foi ele que me chamou Me escolheu os dois da minha mãe Para honrar o meu filho E ele, com certeza Ele tinha um melhor pra mim Tantinho, tantinho pra mim também O que eu trouxe é um simples Uma nova vida E nessa nova vida É uma música que Deus me deu Para o meu filho E por que ele fez essa música? Porque eu era católico Eu era católico E respeito muitos dos católicos Mas como Eu não tinha A possibilidade da roda de Deus E o meu evangelho Chegava pra mim quando eu estudava Isso que é importante a gente Estudando e evangelizando Na faculdade, no colégio Eu era no colégio de evangelho E eu não acho que eu acabei de dizer assim Quatro escolas Rapaz, conversa três escolas A minha irmã Ele falou um dia Isso é conversa Então Aquele dia ele insistia Olha Ele jogou uma corvinha Vai na casa do senhor Que ele vai falar do tio Ele vai falar da sua história Ele vai tocar do meu coração E a carica era só A minha idade E eu disse Que eu vou Faz uma visita Eu vou Então foi Que ele morreu Com o cara da filha Na igreja Então Foi um encontro que eu tive com Deus Deus colocou minha relação Deus disse Que coisa tão boa Que sensação é essa? Ele tocou meu coração Lá lá na tecinha Eu disse O que que é isso? Aí eu disse A minha irmã disse Eu acho que o senhor Deixa eu falar com você Fazer que é Amém E daí começou Eu sei É evangelizar E tudo bem Eu tenho atenção Lúcia Se você é do filho Que Deus fala com você Fala com a ideia De nada você sair Que Deus tem o poder Deus tem o poder Para falar contigo Então eu acredito Que Deus tem o poder Para falar Com você E com a minha pessoa Que não é evangelha Com o seu amigo Amém? Vamos lá?